Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém se ela curtir É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra te acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu É sobre ter abrigo e ter prazer morada no seu coração E se eu preciso você sempre irá te estender a sua mão A gente já passou por tudo, qual seria a graça do mundo sem você aqui Pra ser o meu porto seguro e o presente que a vida me deu logo que eu nasci Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento que juntos podemos passar Contigo aprendi que é mais importante é ser do que ter E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer Você me segurou no colo, sou eu realmente o que era amar E eu desde o primeiro dia tão pequeno já soube que eu podia confiar Lá, 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 Obrigado.